Boa noite a todos. Em cumprimento ao nosso presidente Ednei, eu estendo meus cumprimentos a todos os vereadores, a nossa vereadora Salete, a todos que nos acompanham pela TV Biguassu, aos nossos assessores que se fazem aqui presentes. Hoje eu venho aqui agradecer e parabenizar o trabalho que vem sendo realizado aí, não no geral, mas que está sendo realizado lá no loteamento de Santa Catarina, que irá ser realizado no loteamento de Santa Catarina pela CASAM, que vai, enfim, instalar um buster lá no loteamento. Fernando também, que é morador do loteamento de Santa Catarina, sabe que é um pedido lá já de bastante tempo da comunidade. E hoje eu venho aqui agradecer ao Marcelo, a toda a equipe da CASAM, que, enfim, vai conseguir atender essa demanda lá dos moradores. Foi um pedido feito por mim, pedido também feito pelo Fernando já há algum tempo, e, enfim, vai sair aí do papel. Também venho falar um pouquinho a respeito da moção de apoio ao pedido de acesso à internet na área de rurais do município. Eu estive conversando com o secretário de Agricultura e Pesca, o deputado Altair, e ele me sugeriu que fizesse essa moção, esse pedido, essa moção de apoio, que também foi orientado aos outros municípios do Estado a fazerem, para que a gente possa, então, levar internet para o nosso interior, principalmente para o bairro da Fazenda, lá no canto do Bepão, enfim, algumas áreas lá no interior do município que ainda não têm acesso à internet. Então, o nosso presidente assinou junto comigo essa moção para que também, quem tiver interesse, os nossos vereadores e também quiser assinar, estará disponível ali com o Arlindo. Acredito que seja de suma importância todos assinarem. Vereador Douglas, com a palavra. Vereador Luan, obrigado. Que bom que o secretário Altair está preocupado com essa questão. A gente tem uma situação difícil mesmo no interior da internet, até por questões de saúde também. Então, só para complementar ali, o bairro do Inferninho ali, estivo ali, que é muito carente nessa situação. E vamos complementar também esse bairro ali. Obrigado, vereador, pela parte aí. Obrigado, vereador Douglas. Com certeza. O intuito é realmente atender a todos os bairros do interior. E, se Deus quiser, vai dar certo. Esse projeto de lei vai ser aprovado lá na Assembleia. E teremos aí, quem sabe, no próximo ano ainda, acesso à internet no interior do município. Se Deus quiser. E também venho aqui falar a respeito de um projeto que a minha cunhada, que é arquiteta, a Grazi, que vai disponibilizar, vai doar esse projeto que ela fez do Parque Municipal aqui de Biguassu, localizado ali na Foz do Rio Biguassu. Todos sabem, aqui são sabedores, que um projeto desse porte é um projeto que é caro. E venho aqui agradecer a ela. Na próxima semana, nós estaremos levando esse projeto ao secretário de Planejamento, o Eder. Ela vai doar esse projeto. Projeto muito bacana, ficou muito bonito. Na próxima sessão, eu vou trazer algumas fotos aqui do projeto para que vocês também conheçam ele. e ela vai doar esse projeto para a Prefeitura. E, se for possível, nós também estaremos levando esse projeto, esse pedido ao governo do Estado, para que a gente, quem sabe, se Deus quiser, ainda nesse mandato do governo Moisés, a gente tenha esse recurso, receba esse recurso para essa área de lazer que é tão importante e que vai atender a todos os bairros, a todas as pessoas que residem no município de Biguassu. Que hoje, os únicos locais que recebem as famílias é a Lagoa do Hamilton e também o nosso bairro Delta Ville, que também não tem capacidade para atender a todas as pessoas do nosso município. Então, se Deus quiser, nós teremos em breve o parque do município de Biguassu. Então, agradecer aqui a minha cunhada, a Grazi, que vai doar esse projeto super bacana para a Prefeitura de Biguassu. E, por fim, falar a respeito também de um ofício que eu fiz hoje para a Celeste. Hoje eu estive lá acompanhando uma pessoa. A Celeste só está trabalhando pela manhã. Muitas pessoas precisam do atendimento, não conseguem ir pela manhã. Então, fiz o ofício solicitando para que sejam estendidos os horários de atendimento da Celeste, também para a tarde, para que a gente consiga atender a todas as pessoas do nosso município da forma que as pessoas esperam. Por hoje era isso. Vereador João, com a palavra. Obrigado, vereador. Pelei concluir, mas parabenizar a sua cunhada, você pelo empenho, pelo interesse. Com certeza ela fez esse projeto atendendo o seu pedido e vai doar para o município de Biguassu. Isso é muito gratificante, estar no serviço público, uma contribuição dessa, espontânea, leva a ela meus parabéns. E a respeito da Celeste, que também fiz para hoje um pedido para dar casando da mesma forma. A casando está com o atendimento somente agendado, as pessoas vão ali, ainda a porta está fechada, atendendo para o lado de fora. Então, graças a Deus, já praticamente todas as pessoas estão vacinadas. assim como na Casa Legislativa, nós estamos com um projeto de lei tramitando para pedir a comprovação das duas doses, da vacinação única do Covid-19, que peçam nessas agências, nesse serviço público, para que dê mais a celeridade e principalmente a atenção que o povo merece. Porque ser atendido na rua, ficar em filas na rua, atendendo dentro, sentado, com o tratamento social e organizado, com certeza é muito melhor do que da forma que estão fazendo. Já está na hora de voltar aos serviços, as pessoas estão menos doentes, graças a Deus, praticamente todas vacinadas e precisamos agora retomar a tona e trabalhar ainda mais para atender a população. Parabéns. Obrigado, vereador João. Inclusive, o João, que é o maior assessor, que fez o ofício, foi colocado também para que eles liberem os assentos dentro da agência da Celeste, porque a fila lá fora estava enorme. Então, assim, no sol, infelizmente, é desumano. As pessoas terem que aguardar no sol, sendo que estamos aí com a vacinação adiantada e já é possível, sim, com máscara, com todas as precauções e devidas para atender a COVID, quem sabe, se pensar aí de abrir o acesso aí 100% nos assentos tanto da Celeste quanto da Casam. Quem sabe seja um pedido que a gente possa fazer aqui pela Câmara para a agência da Casam e da Celeste do município. Por hoje era isso. Obrigado, presidente.